E a Organização Mundial da Saúde aponta que a variante Ômicron está levando o mundo a registrar um número inédito de contaminações pela Covid-19 Em uma semana, atingimos o recorde de 9,5 milhões de contaminações Nas Américas, o aumento em apenas 7 dias foi de 100% E para o MS, os números vão continuar a subir Diante do cenário, várias cidades têm alterado o funcionamento dos postos para atender ao aumento da demanda Em Belo Horizonte, nove centros de saúde estão funcionando com horário ampliado Até às 10h30 da noite, de segunda a sexta E até às 10h da noite, nos finais de semana Na capital, também foram abertos mais 66 leitos de enfermaria Covid Que, somado a outros 20 abertos na última quarta-feira Reduziram a taxa de ocupação, que já estava no nível vermelho de alerta A Prefeitura também vai reativar as consultas online Para atendimento dos pacientes com sintomas respiratórios De segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 6h da tarde Todos os moradores de Belo Horizonte, cadastrados em centros de saúde na capital Têm acesso ao teleatendimento Pois é, pessoal, mas nem todo mundo tem acesso ao teleatendimento Nem todo mundo tem acesso a questões que são fundamentais em outros municípios A saúde, a gente sabe que sempre foi precária no Brasil E com a pandemia, a situação se complicou ainda mais Para falar sobre esse assunto, eu quero dar um giro com os nossos correspondentes Quero começar com a região metropolitana de Belo Horizonte Laura, é uma situação preocupante Estamos trazendo aqui todos os dias Batendo nessa tecla para as pessoas que nos acompanham Vacinem-se, não deixem para amanhã Nós já estamos aí na terceira dose de reforço Existem pessoas que não tomaram nem sequer a segunda dose Nós recebemos um infectologista essa semana Já falamos sobre isso Enfim, Laura, a situação não é fácil Como é que está também as alterações aí na capital por conta da Ômicron? Sim, Elias, nunca é demais reforçar que a vacinação é exatamente o que está nos protegendo Da gente ter uma explosão de mortes pela Covid-19 Mais uma vez nessa altura da pandemia A vacinação é o que tem nos protegido Então, sim, a gente precisa sempre reforçar isso Você que ainda não se vacinou com a primeira dose, segunda, ainda não recebeu Já está na sua hora de receber o reforço Mas você ainda não foi até um ponto de atendimento Faça isso Vá buscar a sua dose Porque as vacinas estão chegando Os públicos estão sendo convocados E quanto mais pessoas estiverem imunizadas contra a Covid-19 Menos chances a gente tem do vírus circular Estaremos, então, mais protegidos contra internações Contra casos graves, contra mortes provocadas pela Covid-19 Inclusive, quero trazer uma informação aqui Que foi ressaltada pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete Na coletiva de imprensa que ele deu essa semana Sobre a situação da pandemia E ele disse que o governo do Estado fez um levantamento Sobre os casos de Covid-19 no mês de dezembro E fazendo uma análise, fazendo esse levantamento Eles observaram que pessoas que não estavam vacinadas Contra a Covid-19 Tinham 11 vezes mais chances de morrer Do que alguém que estava vacinado com as duas doses Integralmente imunizado Então, veja só o quanto que é importante A vacina contra o coronavírus E aí, Elias? Por conta das festas de final de ano Também por causa da circulação da variante Ômicron Que circula com mais facilidade, com mais rapidez Por conta desses dois fatores A gente está tendo essa explosão de casos Nesses pouquíssimos dias que a gente já teve Agora em janeiro Nós já tivemos mais casos de Covid-19 Do que no mês de dezembro inteiro Veja só que impacto Essas aglomerações de final de ano tiveram Para a pandemia, né? Novamente a gente está se preocupando Sobre a situação do Estado de Minas Gerais Mais uma vez as prefeituras estão começando A cogitar a possibilidade de colocar restrições Na circulação de pessoas Um exemplo disso, Elias É a cidade de Guaranésia No sul de Minas Gerais Que já proibiu a realização de eventos na cidade Por lá, então Essas aglomerações estão proibidas Mas no restante do Estado A gente não tem notícia de muitas determinações Nesse sentido Inclusive eu fiz contato com a prefeitura de Belo Horizonte Para saber se as festas privadas de carnaval Que já estão marcadas Com ingressos sendo vendidos Agora para esse período de carnaval de 2022 Se essas festas privadas estariam mesmo autorizadas Porque já tem alguns meses Que o prefeito Alexandre Calil Proibiu o carnaval de rua Que é um carnaval gratuito Feito aqui pelas ruas da cidade Com blocos de carnaval Normalmente a prefeitura aqui patrocina Esses blocos inclusive E aí o município já disse Não vamos patrocinar o carnaval de rua Mas as festas privadas ainda estão autorizadas Agora que os casos estão aumentando A gente está tendo mais registros de covid-19 A prefeitura de BH disse que ainda não tem Nenhum tipo de sinalização Para proibir esses eventos particulares Segue então a mesma orientação Que já existia antes Grandes eventos com mais de duas mil pessoas Com shows, pessoas em pé Essas festas, esses eventos Precisam solicitar o comprovante de vacinação Contra a covid-19 Com as duas doses Ou então dose única da Janssen Ou então um exame negativo para covid Feito 72 horas antes daquele evento Essa é a regra que está valendo Festas de carnaval privadas Festas fechadas estão autorizadas Mas não o carnaval na rua Por enquanto fica dessa forma Tem outras cidades pelo país Por exemplo o Distrito Federal Governador Ibanez Rocha por lá Já disse que até festa privada está proibida Mas aqui em Belo Horizonte não Ainda autorizada portanto Para a gente dar um panorama sobre os hospitais Elias Atualmente tem três regiões de Minas Em que todas as enfermarias Todos os leitos hospitalares de enfermaria Que são para pacientes com média complexidade Estão lotados São as regiões central de Minas Aqui onde fica Belo Horizonte Região do Triângulo Norte Que é onde fica Uberlândia E também a região do Vale do Aço Onde fica Ipatinga Esses dados Esses percentuais de ocupação de leitos de hospitais Variam ao longo do tempo Porque as prefeituras vão abrindo Fechando novos leitos Aqui em Belo Horizonte por exemplo O Governo do Estado e a Prefeitura de BH Estão abrindo novos leitos No hospital Eduardo de Menezes Também no Júlia Kubitschek E no hospital pediátrico para crianças O João Paulo II Então esses índices de ocupação nos hospitais Vão oscilando Mas aqui em Belo Horizonte Até então a gente deve Possivelmente ainda deve ter alguma fila Porque os casos estão chegando Cada vez mais intensamente Mais casos aparecendo Casos de Covid E os hospitais estão então Nesse momento de corrida De reabertura de leitos São aproximadamente Aliás mais de 250 leitos Disponíveis aqui em Belo Horizonte Estou falando de leitos de enfermaria E esses leitos estavam lotados Mas estão sendo abertas novas vagas Para que a gente não veja ninguém Ficar sem atendimento Elias Muito obrigado pelas informações Laura São informações que nos preocupam Eu acho que você que nos acompanha Todos os dias Lembra que a gente há muito tempo Não falávamos aqui Sobre aumento de leitos Sobre riscos também Em relação aos atendimentos Enfim já tem um tempo já Que a gente sempre estava trazendo aqui para vocês Atualização de vacina Já estamos falando inclusive agora De novas cidades Já pensando aí No fechamento De suas atividades Para que a circulação de pessoas Não aconteça E consequentemente O vírus pare aí De circular Pela região Como é que está a situação Na zona da mata Neste momento Ricardo? Olha aqui o cenário Ainda é estável Ainda está sob controle Volto a repetir Eu conversei com Tenho falado todos os dias Na prefeitura de Rio de Fora Com a assessoria da saúde A assessoria de um modo geral Houve uma desmobilização de leitos No final do ano passado Até dezembro Eram 51 Hoje são 35 leitos de UTI SUS Mas se necessário A prefeitura vai retomar A abertura desses leitos de novo Para atender a população Mas nesse momento Isso não é necessário Inclusive a prefeitura Pede calma à população Não há motivo para pânico Há uma procura grande De pronto atendimento Em laboratórios Por exames Por diagnósticos Testes Sim, houve farmácias E também Aquelas que colocam aí À disposição Esses testes Isso aconteceu Há pessoas com sintomas Sintomas gripais Que elas têm dúvidas Se são sintomas Da nova gripe Da influência Ou se tem a relação Com a covid Por isso elas buscam Os testes Para tirar essas dúvidas Ou se são sintomas De duas doenças Ao mesmo tempo Que é os casos Que a gente tem trazido Aqui também Mas nesse momento Não há nenhuma mobilização No sentido de restringir Qualquer coisa A prefeitura Tem monitorado Tem conversado Sobre essa situação Nas UBS As unidades básicas De saúde Os profissionais De saúde Tem se reunido Constantemente Para discutir o tema Amanhã Sábado Dia 8 Não haverá vacinação Contra a covid Indústria de fora A vacinação Volta na segunda-feira Com os grupos Já definidos Pela prefeitura A segunda dose De Janssen Para todas as pessoas Que foram vacinadas Até o dia 13 de agosto Com a segunda dose De Pfizer Para todos que receberam A primeira dose Até o dia 20 De dezembro E a dose de reforço Para aquelas pessoas Que receberam A segunda dose Há quatro meses Então se você recebeu A segunda dose Há quatro meses Já pode buscar Na segunda-feira Uma unidade de saúde Para tomar A terceira dose A dose de reforço Mas repito A prefeitura Tem conversado Constantemente Entre os setores Haverá reunião Na semana que vem Para discutir A retomada Das atividades escolares Em 2022 A prefeitura A prefeita Margarida Salomão Está em mãos Com o TAC No termo de ajustamento De conduta Para a retomada Das atividades presenciais Nas escolas De forma obrigatória Já agora em fevereiro Enfim Tudo tem sido discutido Nesse sentido Eu inclusive Fiz uma pergunta Que ainda não foi respondida Em relação ao carnaval E o que diz respeito Às festas particulares Já que não haverá carnaval Em justo e fora Mas ainda não Há uma definição Sobre as festas paralelas Aquelas festas Que acontecem Em locais fechados E estou aguardando Um posicionamento Da prefeitura Sobre esse assunto É claro que Com o cenário Desse jeito Pode ser que a prefeitura Tome uma medida Nesse sentido Mas para finalizar A situação atual Da pandemia Em justo e fora É estável E nas palavras Da própria assessoria De saúde Está nesse momento Sob controle Elias Pois é Ricardo Eu queria inclusive Aproveitar para fazer Aqui uma observação Não existem dois mundos Nessa pandemia Existem as pessoas Que estão vacinadas E as que não estão vacinadas E todas elas No mesmo ambiente Correndo os mesmos riscos E claro Se você ainda não se vacinou Ainda pode aí Estar trazendo Uma complicação Não somente Para a vida Daqueles que já se vacinaram Mas principalmente Para a sua vida Se vacine Procure um posto De vacinação Não deixa para amanhã A gente sabe aí Dos riscos Que as pessoas têm medo Mas nós temos que ter Mais medo do vírus Que matou 600 mil brasileiros Mais de 600 mil brasileiros E se a gente não se prevenir A situação pode piorar novamente E não é isso que queremos Ricardo Muito obrigado Laura Uma excelente noite para vocês Bom fim de semana Com chuva A gente espera que essa chuva Passe logo Mas a gente volta a se falar Na segunda-feira A gente espera que essa chuva